E agora, atenção, porque Xuxa pode ser vovó. Já pensou? Mas já? 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 Gente, começaram? Já? Isso mesmo? Gente, faz o que? Uma semana que a gente contou que a Sasha tá namorando? Tem quantos anos e ela também ali? Então, tá na casa dos 20 ainda, gente. E no 20, pequeno do 20, entendeu? O namorado dela, o João Figueiredo, falou que o grande sonho da vida dele é o quê? Ser pai. Ter uma família. Eita, gente, agora, será que eles já estão fazendo esse planejamento? Porque eles já se conhecem há um tempinho também, né? Planejamento eu não sei, mas que devem estar treinando tão, né? Ah, sim. Treinando a suquisar. É bom, né? É. Vai sentando. Paravilhoso. Vai aquecendo a relação. Agora, a Xuxa de vovó, Mara, você que conhece a Xuxa, ela vai ser uma vovó babona, não vai? A Xuxa, ela é um ser, assim, sabe, iluminado. Ah, é? É. Então, imagina ter a Xuxa como sogra, como, sabe, a avó do seu filho. Esse rapaz, eu fui com a cara dele, achei ele... Ah, eu, olha, se a Xuxa fosse minha sogra, eu ia pedir pra ela cantar um hilarier, sabe assim? Ô, sogra, tu canta um hilarier aqui na sala, aqui, só pra gente ver só como é que vai ser. Sabe assim? Eu acho ele a cara do filho da Luciana Gimenez. Nossa, é muito parecido, muito parecido, muito parecido. Lucas Jagger, ele é muito parecido. Bem parecido, cabelo, assim, bagunçadinho, ladinho, né? É verdade, mas eu também gostei do casal, achei uma vibe boa deles, né? Eles têm a ver junto. Espero que eles sejam muito felizes. Ele sabe cantar, eu acho que ele canta direitinho. Sim. Cantar com a alma é o mais importante, né? O que falou esses dias foi a Xuxa, né? Que falou que não ia fazer live, mas a gente tá esperando a live da Xuxa. Eu não entendia nada da Xuxa. Você vê que a família da Xuxa tá se formando bem artística, porque o Jun é super artístico. Cantor também. Cantor, ele é uma vibe lá em cima. Agora esse rapaz, a Xuxa tá num momento assim de trazer pessoas bem bacanas pro lado dela, né? É, energia boa chama energia boa, né? E não é porque a Xuxa tem 20 anos, eu acho que se eu soubesse que ser mãe era tão boa, já tinha sido amor. É, sempre é tempo, sempre é tempo, né? Lembrando que Sasha é uma das melhores amigas de Bruna Marquezine também, né? Elas se conhecem desde pequenininhas. É verdade. Estão muito, muito amigas. Daqui a pouquinho a gente vai falar de BBB, de Manu Gavás.